Sorte a Deus Eu peço sonho enquanto é tempo ainda Porque tudo brinca e vai Vai-se por um mundo, por você e eu Estrelas chegam junto, o sol se perdeu Nesses olhos fundos, nesses olhos teus Uma cidade inteira se acendeu Paz a Deus, eu peço paz e sol, areia branca Que uma vida é tanta as mais Sonho meu, eu peço sonho enquanto o tempo dança Porque tudo cansa e vai Vai-se por um dia, por eu e você Tudo é poesia, por que não dizer Que se pôs o dia pra gente se ver E essa cidade inteira se acendeu Vai-se por um dia, por eu e você Tudo é poesia, por que não dizer Que se pôs o dia pra gente se ver E essa cidade inteira se acendeu Que se pôs o dia pra gente se ver Que se pôs o dia pra gente se ver E essa cidade inteira se ver Que se pôs o dia pra gente se ver Que se pôs o dia pra gente se ver Obrigado.